Olá pessoal! Bem-vindos de volta ao meu canal! Hoje é uma análise dos motores da Amaxino! Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal! Hoje é uma análise dos motores da Amaxino! Wow! Amazing! Muito obrigado a Amaxino! Muito obrigado a Amaxino por esses motores! Para review em meu YouTube canal! E Amaxino ET23061950KV Parece muito bom esse package! Muito obrigado a Amaxino! E, finalmente, a beautiful Amax flag! Awesome! Muito obrigado! Boa construção aqui! A Amax Shop flag! Let's open the package! Então vamos aqui abrir esta super embalagem! Muito bonita! Let's open that package! Very great package! Wow! Looks nice! Motors! Silicon wires! Aqui com uns fios com cerca de 15 cm! Tem aqui um acabamento muito bom! Como sempre! Fabricado na Alemanha! Aqui com um espaço entre os magnéticos e as bobinas muito reduzido! A very small space between the coils and magnets! Awesome! Curved magnets! Muito suaves! O que é que inclui mais? Aqui nesta... 4 screws! 4 parafusos aqui! Voltage between 2 and 6 S voltage! This is not a toy! Around 35 grams! Without screws! With screws around 47 grams! Screw on center! Parafuso aqui de aperto! No centro! Looks very nice! I will drive these motors on the frame! If you have any questions! Comment below! Don't forget to subscribe my channel! Leave your like! And see you in the next video! Obrigado por estares avisores deste video! That's how you do video! Pode sempre comentar o video! E não se esqueça de se inscrever no meu canal! Deixar o teu like! E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!